Tinha que levar porrada pra prender esse homem, cadê o safado? É, pessoal, o negócio não tá muito bom não. Lá no Nordeste, em Pernambuco, na cidade de Trindade, os caminhões pipa, os pipeiros, os famosos carregadores de água pro povo ali, estão fazendo greve. Já tem cinco dias que estão fazendo paralisação. E tem mais. Tuca Andrade, aquele que chamou os bolsonaristas de bolsa ou bostinhas, que pediu pra boicotar todos os shows dele. O que que acontece agora? Passando um chapéuzinho, porque parece que a conta apertou. É, meu irmão. Muito, muito. A opinião é válida. Agora, insultar e chamar de bolsa ou bostinha, olha o que que aconteceu aí. Passou no chapéuzinho aí pra ver se cai alguma moedinha. Se liga no vídeo. Pessoal, com o meu dinheiro, eu não tenho lei de incentivo, eu não tenho patrocínio, eu não tenho apoio de ninguém, tá? E eu vim aqui passar o chapéu. Então, quem puder e quiser ajudar, eu vou deixar o link aqui da vaquinha, aqui embaixo, e também da conta do Banco do Brasil, tá? Qualquer réu é bem-vindo. Muito, muito obrigado. Aqui, você quer falar? Tico isso? Tico isso? Tem uma carta que pagou. É um veterano. Trinta anos a carta tem. Foi, eu sou um veterano. A pedira ali, ele só queria, porra, de quatro punhas. A pedira ali, eu vou tomar aqui, eu falei. O cara é meu pai, na sua placa, pode chegar, entrar, né? É formato ali, o que o senhor é formato? Eu não fui à frente, eu pedi que ele tivesse que botar uma placa na cara dele, uma faixinha, ele respondeu, eu pedi, eu pedi pra ele, ele respondeu positivo. Pode avisar, Denê, eu tô desde 80, eu não tinha. A gente chega. Três anos de rei. Quem diria hoje, em 94, ele é da cidade, né? O que que eu fazia sempre quando chegava na cama? Tinha um cadastro de mais ou menos 90 mil pessoas. A maioria militar, personagens combatentes, algum servidor público, policial militar. E eu clicava, tinha, por exemplo, em média, 50 pessoas para aniversário por dia. Eu ligava com umas 10. E o Marcelo, né? Quem faz isso? Fala de tantas eleições. Tinha que levar um rato pra fazer a piora. Nadrão safado. Alô! 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 Quer ganhar voto? Ganhar voto? Sai da capa da mulher prévia, garantei. Não faz nada pelo povo. Cadê os hospitais? Cadê os hospitais? Ladrão safado. Cadê os hospitais? Juntos e não cumpriam. Alô! Vamos lá! Vamos lá! Alô! 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 No chão! Alô! 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 Vieira, porra! Sai, mete o pé mesmo! Prato dos brasileiros tá mais caro. O pacote de 5 quilos de arroz já tá batendo na casa dos 30 reais. Como é que pode, né? Prato dos brasileiros tá batendo na casa dos 30 reais. Prato dos brasileiros tá batendo na casa dos 30 reais. Prato dos brasileiros tá batendo na casa dos 30 reais. Tá batendo na casa dos 31 reais. Prato dos ME rouacen e millennials tá batendo na casa dos 500 reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.